Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você ficou boladão com essa questão do Quis, vem comigo que essa Correção, com certeza, é para você. Legal? Marinheiro de primeira viagem, quer ficar por dentro das questõezinhas do Quis? Siga-nos nas nossas redes sociais. Publicamos todas as segundas e quartas um probleminha, uma questãozinha nas nossas redes sociais, que chamamos de Quis. E, às terças e quintas, rola a Correção aqui no canal. Então, resumindo a parada, quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora, é de verdade, vamos lá. Correção do Quis. A figura abaixo sugere a planta baixa do terreno de um quartel. De acordo com a figura, conclui-se que a área do terreno é D. Então, vamos lá, família. Para matar esse probleminha de áreas, vamos utilizar a técnica da partição. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou partir essa figura em duas. Eu vou partir essa figura em duas. Vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Então, a área total, usando a técnica da partição, é igual a área 1 mais a área 2. Beleza? A área total é a área 1 mais a área 2. Como é que eu vou encontrar o valor da área 1? Tanto a área 1 quanto a área 2 são retângulos. Como é que a gente encontra a área do retângulo? É base vezes altura. Comprimento vezes largura. Na figura 1, eu já tenho a altura. A altura vale 20. Falta encontrar a base. Quanto é que vale a base? Vamos lá. Isso tudo aqui, ó, vale 45. Ó, essa distância aqui, ó, vale 45. Só que aqui eu já tenho 5 metros. Esse pedacinho aqui vale 5 metros. Pergunto, quanto é que vale a base do retângulo A1? Ou, marcamos a base, vai ser igual a 45 menos 5. Quanto é que dá 45 menos 5? 40. Então, a base vale 40 metros. Então, aplicando a fórmula, base vezes altura vai dar quanto? 800. 40 vezes 20 vai dar 800. Deixa eu ver se cortou ali. Não, tudo lindo. Agora, vamos encontrar A2. A2 também é um retângulo. Só que aqui, ó, eu já tenho a base e a altura. Não tem que fazer bandalha nenhuma. A base vale 30. E a altura vale 10. Aí, um abraço, né? Como é que é a fórmula do retângulo? Base vezes altura. 30 vezes 10 vai dar 300. 300 o quê? Metros quadrados. Área do terreno vai ser igual a 1 mais A2. 800 mais 300 vai dar 1.100. Olhando ali as opções, gabarito letra C. Letra C de churrascão da aprovação. E aí, gostaram da correção? Se você gostou, cara, deixa aí nos comentários como esse vídeo, como esse probleminha te ajudou. Gostaram aí da técnica da partição? Então, cara, se você gostou, se você curtiu, dá o seu likezinho e deixa um comentário aí embaixo. De que maneira, de que forma esse vídeo te ajudou. Agora, vamos a alguns recadinhos. Vamos lá. Na verdade, um convite, né? Tem aqui dois convites para você. Vamos lá. Primeiro deles. Hoje, já vou colocar aqui, ó. Hoje, às 20 horas, faremos um aulão ao vivo. Aqui no canal para você. Assunto razão e proporção. E você não pode ficar de fora. Então, hoje, já marca aí na sua agenda. Às 20 horas, faremos uma live sobre razão e proporção. Tá? Esse tema é muito recorrente. Cai bastante aí nos concursos e você não pode ficar de fora. E, além do aulão que vai rolar hoje, temos também aqui a Semana da Matemática. Tá? Semana da Matemática. Vou abreviar aqui. Semana Mate, tá? Semana Mate. Temos aqui a Semana Mate. Evento 100% online, 100% gratuito. Onde vamos acabar de vez com o trauma que você tem com a matemática. Você vai aprender aqui a bater o olho em qualquer questão e saber o que o enunciado está pedindo. Esse evento vai rolar do dia 5 ao dia 12. Então, se você tem interesse, se você quer participar, se você tem dificuldades com matemática, faça a sua inscrição aí no link que o Júnior está colocando aí para vocês. Beleza? Só você clicar aí e fazer a sua inscrição. Beleza? Então, tá aí a correção. Passei aí os recadinhos para vocês. E matemática é o que, família? É para passar. Vamos juntos nessa caminhada que no final vai dar tudo certo. Valeu. Um abraço.